Olá rapaziada, começando mais um vídeo no canal, estamos aqui com o Bill, com o Chuma, testando moto nova E hoje está o creme rapazes, vocês não estão ligados o que está isso aqui rapaziada, o néctar dos deuses mesmo Vou deixar vocês com os takes do Rolê dos Caros O Chuma vindo, está gás, gás zero, 21, olha Você está doido, olha lá, o Chuma mandou, deu sem ganho e mandou, caim, agora os dois vêm lá para a subida Nossa, olha a poça que está ali, olha, fechamos um vídeo duplo, ao Rio, o Chuma Olha o Bill Que buraqueira, Santo Cristo, olha, que louco, olha o Chuma Olha o Bill está ficando, hein, bora Billzinho Olha lá, ele vai descer, desce lá para baixo, ali embaixo, faz a curvinha por dentro e já vem mandando ali a mesa, olha, deve estar meio liso Aí mandando a mesa descendo Está bem liso, aí lá descendo, agora eles vão vir para ali, olha, para mandar o triplão Você deve estar fazendo a curva lá embaixo, olha Aí vem, vou mandar o triplão, aí, olha Aí vem os dois aqui agora Olha lá, vai subir o túnel, subiu o Chuma, subiu o Bill Olha lá, olha os dois ali Bora, filho Olha lá, deu uma chegadinha o Bill, hein Olha, buraqueira, meu Deus, olha, o Chuma foi ligeiro Erguei o adianteiro e foi, filho Olha lá O Du está chegando para cima do Chuma, hein Olha lá, agora vem a mesa subindo ali, olha Ele veio, mandou subindo Olha lá Olha lá, o Chuma foi ali, hein Vum, Chuma veio mais no outro Olha o que, mas tem uma do outro Chuma veio mais no outro Chuma veio mais no outro Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Uuuuuhuuu Óbvio aqui, chumar um pouquinho lá o chumerga de antena Aqui vai, óbvio Olha lá, vai vim para a mesinha subindo, a chuma fez, bate o li, faz por dentrinho Olha lá, o chuma vai vim para mandar o triplo ali hein, veio, mandou o triplo, acelerou Óbvio, mandou o triplo, ó Óbvio, mandou o triplo, ó Óbvio Óbvio Meu Deus Óbvio Vim 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 Esse cara chegou, parou Queria falar nada não, meu tiozinho Ele abriu um pouquinho, hein Ali abriu, hein Isso que ele falou que pegou a moto hoje Ah, tá acostumado Não, o Bill tá acostumado Ah, o Bill tá Você já é macaco velho, já Mas essa pista vai fácil Aí rapaz Aí rapaz, não se liga Esse cara vai dar outro peguinho, hein O Bill tá Desce mais com burra de juiz Aí faz a curva e soa Ihuuu Você tá tudo bem Eu acho que você vai ficar com um bar Não é? 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E o rolezão, deu bom ou não? Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada. O chuma aí. Rapaziada. É, você viu? Chega deixando like, se inscrevendo no canal e vamos que vamos.